A reunião aconteceu a portas fechadas. A nossa equipe recebeu autorização para gravar apenas alguns minutos do encontro entre o prefeito de Goiânia e representantes do setor produtivo da capital. A reunião, que já havia sido remarcada várias vezes, durou cerca de duas horas. O prefeito, Rogério Cruz, falou que o encontro com os representantes da classe empresarial foi positivo. Nós temos que ser sensíveis a todas as situações. Hoje, nós ainda estamos vivendo o pico da pandemia, mas é um pico que está estabilizado. Está um pico, mas porém estabilizado. E por isso nós definimos, a partir de segunda-feira, apresentando um novo decreto, dando essa sustentabilidade à economia da nossa cidade. Claro, em conjunto com o fórum empresarial, o entendimento de todos os empresários, comerciantes, industriários, que existem aqui na nossa cidade. No geral, o que ficou acordado é que a partir de semana que vem, Goiânia vai adotar um modelo de escalonamento, onde a capital será dividida em seis regiões. Uma proposta sólida, uma proposta cientificamente embasada, e nós vamos fazer uma avaliação semanal para ver a possibilidade de ter que se restringir, ou poder ir ampliando aos poucos. Para o deputado Jefferson Rodrigues, que acompanhou de perto a reunião, o prefeito da capital foi sensível a atender a classe empresarial. O desespero é muito grande em relação ao pão nosso de cada dia. E o prefeito Rogério Cruz está mostrando aí um papel de um grande líder, de um estadista que está ouvindo. Para o presidente da Fé Comércio, o que ficou acordado já é um grande avanço diante da situação que estamos vivendo. De uma forma geral, para quem vem há 28 dias fechados, a oportunidade de voltar ao trabalho já é um grande avanço perto do que a gente estava vivendo. Outro assunto também discutido na reunião foi o horário de abertura do comércio. Antes, a proposta pedia que as lojas funcionassem das 10 da manhã às 17 horas. Agora, os empresários pedem que seja das 9 da manhã às 17 horas. O que diferencia a nossa proposta para o que a prefeitura trouxe é que nós queríamos trabalhar com flexibilidade de segunda a sábado. E o que a prefeitura está trazendo para nós é que três regiões trabalhariam sábado, segunda e terça, três regiões quarta, quinta e sexta. E o que nós estamos pedindo é sábado todo mundo trabalha e as demais regiões quatro dias por semana. Então, teoricamente, nós teríamos o sábado e mais três dias nos cinco dias da semana, domingo, tudo fechado. O novo documento contendo as regras mais flexíveis deve ser divulgado nesta sexta-feira.